No vídeo de hoje, eu irei te passar três dicas de como começar o jejum intermitente. O jejum intermitente é uma ótima estratégia para quem quer perder gordura, melhorar a resistência à insulina, diabetes, entre outros. A primeira dica é que você faça a sua primeira refeição entre as 11 da manhã e a 1 da tarde. Ou seja, tente pular o seu café da manhã, podendo consumir chás, café, água, tudo sem açúcar e sem adoçante. Dica número 2. Faça de duas a três refeições por dia, quando estiver praticando o jejum intermitente. Ou seja, almoço e jantar, ou almoço, lanche da tarde e jantar. Procure colocar gorduras boas, como azeite de oliva, sementes, oleaginosas, proteínas magras, que vão te ajudar na saciedade. Dica número 3. Tente se organizar para dormir antes das 10. O sono é de extrema importância para regularizar alguns hormônios, inclusive hormônios do estresse, que vão te ajudar no emagrecimento. Se você gostou e está assistindo esse vídeo através do Facebook, curta e compartilhe. Se está assistindo através do YouTube, se inscreva no canal e toque o sininho para receber as notificações toda semana.